É, a gente vai com uma build barra meio que sup, né, nessa daqui, é uma build diferente, porque os emblemas tá tudo de move speed, praticamente tudo de move speed os emblemas, na build a gente vai jogar com o limite de cooldown do jogo, então praticamente eu vou ficar, fazer tempo corrido e livro, e aí vou ficar jogando um e dois, e se eu dar assistência eu vou poder ultar duas vezes na TF, então vai ser interessante, vai ser interessante, vamos ver se vai dar certo. Vambora, let's go, let's go. Vai lá, vai lá, vai lá, let's go, let's go, rapazada. Let's go, let's go, já vamos pra onde? Tipo, o gold como, correndo. Isso, é um sonho. Isso, sem dó, hein, já vou atacar a flecha em um, hein. Ah Entendi Pô, a Fanny quase morri pra quem? Obrigado, hein, Flota. Obrigado Conta Entendi, compreendi, rapaz Entendi Magia? Cara, eu vou upar a 2, velho Que a 2 vai ser o esquema da 2 Obrigado com esse cara, não Ixi, Nathan foi de bala Muita gente em cima dele, coitado Não tem nem o que fazer ali Cara, a Fanny tá nível 3 ainda, cara Tô entendendo Resumindo, fez a boa A proteção Ele matou lá, né, isso é bom Pô, do nada o side dos Caras aqui no mid Essa trocação Que tá insana, hein Pegamos o nível 4 Se o Minion acertar ali Vai ser bonito, hein Ok Opa, roubas Nem vai vir aqui não, sai daqui Tá, salvar o cara Que rouba a tartaruga, né Tem que salvar o cara que rouba a tartaruga É isso, o primeiro item Queimação Lembrando que a Aurora só congela No leque superior, tá Então ela tem o leque, ela tem o triângulo E no triângulo tem a primeira faixa Essa primeira faixa É o É o stun, tá Se a senhora tá no triângulo curto Não vai dar stun em nada, até Vai dar em nada aqui Vou lá pro meu mid limpar lá A gente vai ficar sem farm Como que a gente briga? Não briga Tá, é só ult pra zonear, tá Ah, mas ele vai... Tá, beleza, fechou É só ult pra salvar o Minotauri Porque ali ele tava enrascado Beleza, funcionou Funcionou Ali a gente não briga não Nem vou subir Não vou nem subir lá Não vale a pena Suyu sai correndo Suyu corre Estou sem ult ainda Nossa, ele empurrou Nossa, a Fanny vai matar muita gente aqui Tá, HC o flash pra matar ele, tá bom Nossa, o Will tá aqui Ah, será que a gente segura? Acho que não, né? Só limpar, tá bom Só limpar, tá bom Vamos dar B, vamos dar B Não pode perder a passiva A gente não pode perder a passiva Passivinha pra você saber se lá que é a passiva da Aurora Tem um Jarro ali no nick dela, né, no número 6 E aí, quando ela tá sem o Jarro, ela tá sem a passiva Enquanto ela tiver com o Jarro, ela tem a passiva Cara O Tigreal tá louquinho pra soltar ult e flash, cara Louquinho pra jogar um ult e flash lá Bom, primeiro grande item feito Primeiro grande... não, engraçado, né, que eu fiz Fiz queimação e ela é do gelo, né Entendi, entendi A gente matou o Suyu, nice Tô pingando lá pra ele sair de lá que o mid dos caras subiu Ó, retira daqui Vem, vem, tanque Ele tá ali, ó Tá, beleza Opa Vai desgraçar o combo fora Fone vai entrar O Tigreal tá na moita, né Tá não, tá ali Calma Vai ter que... cara, aqui a gente vai ter, rapaziada Tem que pegar esse Tigre, tirando o HP todo dele E aí ele não vai ficar tão corajoso pra iniciar, não Porque aí ele perde bastante o HP Aí ele vai falar, se é doido, eu vou iniciar nada, eu vou ir pra base Aí a gente briga Confia Limpa bem mais fácil, né, o... Vambora Vambora Vamo brigar lá em cima Tá, ó, ó Maravilha Que maravilha Ó Tem HP Minha vida Cadê o Tigreal ulti-flash? Cadê o Tigreal ulti-flash? O Tigreal não quer gastar ulti-flash, não Eu não vi ele ultando Que a torre é nossa Não acredito que a torre seja nossa E a tartaruga também Hum, tá, a tartaruga é nossa Beleza Beleza, beleza Tá funcionando, rapaz Tá funcionando Essa partida parece que tá muito mais interessante, cara Os dois times rotacionando É... Não tá aquela... Morre toda hora, né Os cara não tá trolando Tá uma partida boa essa daqui 7 minutos de jogo, não teve muita morte Pouquíssimo objetivo Tá legal, tá legal Vai fugir? Vai Se for em qualquer coisa, eu cobre ele lá Congele Os dois times com a passiva da tartaruga Congele Congele Ó, Tigreal com naru de vida Nossa Os cara tomou o verdadeiro agora, hein Os cara tomou o verdadeiro ali, hein Caiu bem no combo, filho Vambora, vambora É... Funcionou, funcionou Let's go Bela briga do time Possui o late game, ele tá lascado ali Late game, ele tá lascado Ele tá muito arriscado Ele tá muito arriscado Eu não vou... não vou me arriscar tanto não Não vale a pena Não vai valer a pena Não vai valer a pena essa briga Por um blue? Não, vamos continuar jogando certinho E... e minha build É uma build de total cooldown, tá? Nossa, congeladíssimo, filho Congeladíssimo Ok, ok Ok, ok Ainda nada Tempo corrido vai sair daqui a pouco Tempo corrido não, coroa do inverno ali, na verdade ali Mas eu vou fazer um tempo corrido, que eu quero dar duas últimas ATF Só vou trocar a build ali em salve E aí, Cindy Tudo bem em salve Tigre nem clicou Tigre tá sofrendo Mino... Usa ult Cancela o tigre Eu cancelo com a minha ult Eu não perdi a passiva nenhuma vez ainda nessa partida Perdi a passiva uma vez Pô, e o pior é que essa skin é bonita, né? Cai maior jarrão de... De poder na cabeça dos caras, ó Da hora, né? Eu tô colante com o Mino Aonde o Mino foi eu vou É isso Essa é a calma A FAMI já foi no SWILL Já matou ele Mas... Aonde o Mino foi irei Tem... 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 o Flash Eita tá viva Tem... Briga nossa, essa aqui Tá, ali Ele gastou a 1 Tá, gastei meu flash pra mata ele Mas o cara pegou aqui, eu tá bom Tá ótimo, excelente, vambora Minha Glyph vai sair já já, hein Saiu, eu vou fazer tempo corrido Por causa que a gente vai fazer uma build Total suporte É uma build totalmente diferente do que vocês já estão acostumados Então vamos de tempo corrido Vambora, vamos pro Lord Lorde 2, vambora Tô sem meu flash, mas ok Tá, eu tinha gasto o flash, beleza Tá, ele tem o gasto ult Cara, tá sem nada de vida, hein Tá, eu acho que a briga tá favorável, hein Não tá mais, né Não tá mais favorável E aqui a gente não faz nada Deixa o Lorde levar lá O Lorde não, os minions Ok, ok É isso, é isso Pensei que tava favorável O Martins matou todo mundo O Martins bateu a passiva em um E ele foi matando um de um atrás do outro Aí já era, só corre Socorre, socorre Socorre, socorre Boa, boa Matamos ele Dá pra pegar o buff dele Queria um blue, hein Bluezinho, suculenta, hein Gosto, gosto de blue Gosto de blue Será que é meu? Um dano bem humilde também Essa habilidade ruim Peguei meu blue O que importa Um gelado Ai ai Vai tentar pegar o red, vai Ah, devorou Falta aqui, né Tá, vai sair Lorde E o Lorde vai sair agora, hein Rapaziada A gente pode entregar esse Lorde não Que o jogo tá aberto Sem entregar não Vai levar o top lá Ah, ele já iniciou O Pony tem que vir aqui direto Bater o caçar aqui Esse é um Lorde secreto, hein O Lorde secreto é do Natão O Jango dos caras tava lá em cima Ele arriscou Deu certo Tá, eu tô de tempo corrido agora Vamos ver a brincadeira, hein Vamos ver a brincadeira, hein Rapaziada Vamos ver a brincadeira O cara vai só arrastar mid Sem puxar side Ah, meu time não limpou, né Meu time foi inteligente O Tigreal tá louquinho Pra soltar um ulti flash Que dá pra ver daqui Os dedos dele coçando O Tigreal foi sozinho lá Morreu 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 Foi sozinho Finalizou Tá, ok Veste pra matar Sempre assim Tá, a gente leva aqui Leva Tem ulti de novo Ok, ok Já era Levamos uma torre Cara, é o seguinte É uma briga errada Tchau Acabou o jogo Os dois lados Os dois lados Vai ser assim Essa build aqui É uma build Barra suporte Não é uma build Barra dano não, tá Barra explosão Essa build aqui É literalmente de suporte Voltei, salve E aí, Willian Tudo bem, mano? Salve O cooldown vai estar Baixíssimo Vai ser escuto Da hora Ah, bela 2 dele Nossa, boa 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 Nossa Coitado Tigreal, velho Ele tomou controle Do Natão E dois do Natão Ele não conseguiu Tá, ele morreu de ulti Você acredita? Eu morri Eu morri GG Acabou Ah, eu fiz gelinho Ok, ok WP E... O tigre não conseguiu Nem clicar, velho Meu telefone Exclamação celular No chat E aí, GG Você consegue ver O modelo certinho Olha aí, rapazada Uma aurora aí De... De cooldown máximo Literalmente, né? Uma aurora Barra sup Totalmente sup Não tinha muito dano Mas ela é claramente Barra sup Tá, causamos 57 mil De dano só Pouco, tá? Pouquíssimo Inclusive O mid dos caras Causou quase o dobro Então Barra suporte Mas funciona muito bem Mas ela é claramente And... Of course she won't be